Lindo, e eu me sinto enfeitiçada, yeah, correndo o perigo Seu olhar é simplesmente lindo, mas também não diz mais nada, yeah, menino bonito E então, quero olhar você, depois ir embora Sem dizer o porquê, eu só vou se enganar Basta olhar pra você E eu me sinto enfeitiçada, yeah, correndo o perigo Seu olhar é simplesmente lindo, mas também não diz mais nada, yeah, menino bonito E então, quero olhar você, depois ir embora Sem dizer o porquê, eu só vou se enganar Ah, 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 basta olhar pra você